Ao vivo vale tudo, né? Tô pedindo aqui pro Júnior um pouquinho de álcool pra passar aqui no celular, porque é direto, tem que ligar. Ao vivo vale tudo, meu amigo. Tem ao vivo é ao vivo, não é não? Corra, é bom, é ao vivaço. Deixa eu ver aqui o detalhe, rapaz. Olha, concurso do Banco do Brasil. Mais um concurso, ó. Que vem, mostra aí, ó. É a foto de número 30, olha aí, ó. O Banco do Brasil está com 6 mil vagas. Rapaz, vocês precisam estar ligados nos referidos diariamente, que todo dia nós damos as informações. Tem pessoas que ficam falando, cadê os concursos? Tá aí, ó. Aberta em todo o país, sabe o que é? 6 mil vagas. O certame organizado pela Fundação SES Grand Rio, está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro. Sabe quanto é a taxa? 50 reais. Olha, concurso do Banco do Brasil, se você se efetivar lá, está com a vida ganha, viu? Concurso do Banco do Brasil. Faça concurso, rapaz. Faz um, faz dois, faz dez, faz vinte. Eu tinha uma professora aqui de um colégio, que eu não vou citar o nome, de um colégio aí infantil, que dizia, aluno, o meu estuda, mas não é para fazer concurso, é para ser doutor, não sei o que tal. Mas, em termos, né, professora? Porque tem concursos excelentes aí. Você fazer um concurso aí para uma receita federal, concurso federal, eu acho que a aposentadoria é maravilhosa, né, não? Porque tem doutores e doutoras aí que são aposentados, né, em carga universitária, que ganham uma média de oito, nove, sete, oito, nove mil reais por mês. O Banco do Brasil, a aposentadoria menor que tem, pelo que eu tenho conhecimento, é de dezoito mil reais. Só você tem uma ideia, tá? Vamos lá. Eita, Jesus, aqui. Olha, CAPES e UEMA abrem inscrições em três cursos grátis, com certificado. Olha aí, mais uma aqui, ó. Inscrições para três cursos EAD grátis e com certificado ofertado através da parceria CAPES e UEMA. São 100% online e podem participar qualquer pessoa de qualquer lugar. Online. Olha aí, tá vendo? Rapaz, vai buscar as coisas, procura ter conhecimento, pesquisa. Três melhores universidades do Brasil em 2022. Você sabe que são as três melhores universidades do Brasil? De acordo com esse levantamento anual, o primeiro lugar é da Universidade de São Paulo, a USP, né? Isso aí tudo nós sabemos. Logo depois, vai na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Em terceiro, está a Universidade Federal de Minas Gerais. São as três, né? Foto, dinheiro esquecido. Caixa alerta. Brasileiro deixaram de sacar 348 milhões em 2022. Olha aí, ó. Há quanto tempo o dinheiro não está, dinheiro esquecido? Olha aí, ó. 348 milhões não foram recebidos, não foram atrás pegar lá. Eu acho que muita gente já morreu, né? Sei lá, ou então... É o comodismo, né? Vamos lá. Está aqui a caixa falando, aqui, ó. Olha aqui, ó. Após o prazo, os recursos são transferidos para o Fundo de Financiamento Estudantil Fieis. Para ser usado como crédito estudantil. Muito, muito, muito correto isso daí, muito correto. Homem que já ganhou seis vezes na loteria revela como escolher os números. Ave Maria! Agora que a nossa... Agora que a loteria vai... São 500 milhões agora, né? Olha o que o cara está dizendo aqui, ó. O homem que mora nos Estados Unidos da América disse que ouviu o coração no dia em que decidiu apostar na loteria. Ele já tinha uma sequência de números guardado em sua cabeça, mas resolveu ouvir o seu coração também. A intuição, a intuição disse, entre aspas, para que ele comprasse seis bilhetes e jogasse a mesma sequência em todos eles. Sabe quanto ele ganhou? Doze milhões de reais. Então, faz o seguinte, compre seis bilhetes, faça seis jogos na Mega e bota o mesmo número. Vai atrás dessa daí, olha a dica que eu estou dando aí. Foto boi da virada. O que é boi da virada? Com a virada do ano se aproximando, veja como ficaram os preços do boi. Ah, é da picanha. É o preço da picanha, minha amiga, olha aí, ó. O foco do mercado está no início de 2023. Os pecuaristas irão avançar nas vendas, não é não? De acordo com o analista de safras e mercado, a Lamai, o mercado está perdendo liquidez à medida do ano que se aproxima, tá bom? Agora os preços ainda vão ser tabelados, né? Agora vamos aqui às curiosidades, isso é que eu acho legal. Todo mundo está amando as curiosidades aqui do Zé Perigo. Vamos lá, vamos dar a primeira curiosidade aqui, ó. Ao esquentar uma fatia de pizza, presta bem atenção. Olha, atenção, você que é dona de casa, hein? Ou então os caras que todos são chefes, cada um de nós não é um chefe na sua casa? Colocá-la ao lado de um copo d'água, ajudará a preservar a crocância. Fica crocante, olha aí, ó. Tu bota um pedaço de pizza, porque às vezes, e bota um copo, meio copo d'água, ó. Aí fica bem crocante. Faz lá na casa aí agora. Faz aí, tem pizza aí? Tira da geladeira, bota aí um pedaço e bota meio copo d'água. Agora ele não fala aqui, é do tempo, né? Mas eu acho que é 30 segundos, né? Vamos esperar isso aí, vamos lá. Foto, passaporte. Curiosidade, olha aí, ó. O passaporte brasileiro permite a entrada de mais de 150 países e a necessidade de visto. Eita, Brasilzão, boa gente, né não? Foto, praias na Austrália. Curiosidade, ó. Existe quase 11 mil praias na Austrália. E para visitá-la, levaria cerca de 30 anos para você visitar todas elas em um dia. É, a Austrália, olha que mar bonito, né? Foto, ave. Uma curiosidade. Ave que pertenceu ao estadista britânico Winston Crustion, completou 105 anos em 2019. Ah, velho, ó. Além de estar viva, consta que Arara continua xingando os nazistas igual ao seu falecido dono. Rapaz, essa ave ainda tá viva. Ah, mas ele morreu em 1965. 105 anos. Rapaz, Arara, meu amigo. Guarara, rapaz, cuidado com o arara. Vida é o óleo de peroba. Vamos ver se vida é o óleo de peroba aqui. Joga aí, vou lá. Passa o ano todo infernizando a vida do povo. Aí no final do ano vem desejando paz e amor. Aqui é o que eu tenho pra tu, ó. Um óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Tu não briga com mulher, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Vida é o desejo final de ano. Vamos ver um vídeo de final de ano aí. Vou gravar na TV. Eu fui no médico, o médico perguntou o que é que eu tinha. Eu disse mesmo assim, ó. Eu tenho uma casa, uma galinha e um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. É isso aí. Vamos ver aqui. Vida é o freira. A freira foi no médico, ó. Olha o que aconteceu com essa história de uma freira e no médico. Vamos lá. A freira vai ao médico. Doutor, estou tendo um ataque de soluções horrível. Não consigo comer, nem dormir, nem nada. Tenha calma, irmão. Deixa eu examinar. Ele examina e diz. Irmão, a senhora está grávida. A freira se levanta em pânico e sai correndo do consultório. Uma hora depois, o médico recebe um telefonema da Madre Superiora do convento. Oi, doutor, o que foi que o senhor disse pra irmã Carmen? Madre Superiora, como ela tinha uma crise forte de soluço, passei-lhe um susto dizendo que ela estava grávida. Ela parou de soluçar. Sim, a irmã Carmen parou de soluçar, mas o padre Paulo fez as malas e sumiu. Vida é o carência afetiva. Vamos ver que carência é essa aí, vamos lá. Tinha uma época na minha vida que toda mulher queria me pegar. Ah, sério? Que época? A época que eu era recém-nascido. É, pequenininho, mas entendeu, né? Vida é o ex-prefeito. Olha, olha o que esse prefeito falou aqui. Ex-prefeito, olha o que ele diz. Isso é verdadeiro isso aqui. Esse prefeito, ele falou isso de público, país para o país inteiro. Lembra dessa história? Veja aí, ó. Eu fui prefeito três vezes, eu sigo o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, tá? Porque a verdade, ninguém pode ser tão sincero, tão santo. Se eu não tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né? E mais político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora esse daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele. Você lembra dessa história desse prefeito aí? É de Cocal, é no Rio Grande do Norte. Há muitos anos ele falou, eu roubo, roubei para dar para o povo. E tá em solto até hoje. Eita, Jesus. Vídeo não manda em nada. Vamos ver que vídeo é esse que não manda em nada. Vamos ouvir. E aí, o que que manda? Eu não mando nada, não. Lá em casa quem manda é a mulher, no trabalho é o patrão e na rua é a polícia. Então? Olha, feliz ano novo, amanhã é o programa diferenciado, tem Rita Matos. Fique com a paz de Deus, cuidado com os fogos de artifício, hein? Não fique bem perto e cuidado se você for soltar foguete. Solte sempre com muita segurança para você não perder uma das suas mãos, viu? Que eu já vi acontecer isso aí. Tenha cuidado e fique com Maria Betânia cantando uma canção lindíssima. As canções que você fez para mim. Belíssima canção de Roberto Carlos. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Hoje eu ouço as canções Que você fez para mim Não sei por que razão tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu Esqueceu De tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois em você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu Esqueceu De tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil É tão difícil Você disse Você disse tantas vezes Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o teu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Sem ter você aqui Eu acho que você Eu acho que você Você disse Obrigado.